Depois de seis meses de disputas pelo campeonato NBB, o time de basquete de Uberlândia se despediu do campeonato nas quartas de final. A equipe ficou em quinto lugar na tabela, o melhor resultado em campeonatos nacionais desde a retomada do grupo em 2010. Agora os jogadores terão férias, mas já fazem planos para a próxima temporada. O técnico do Uberlândia fez um balanço positivo do grupo. Segundo ele, as várias lesões que os jogadores sofreram dificultaram as coisas. A gente começou muito bem, chegamos a liderar. Depois que a gente assumiu o primeiro lugar, começaram as contusões. O Valtinho, os americanos, o Léo já estava machucado, depois veio o Gruber. Ou seja, a gente tinha um problema do Estevam, que abriu o braço no Mineiro. A gente teve vários problemas de contusão, mas mesmo assim a equipe estava indo bem, jogando bem. E acho que aí, a partir do segundo turno, foi onde a equipe caiu, por causa das contusões. Léo, um dos volantes do time, teve o contrato renovado e espera fazer uma boa campanha na próxima temporada. Eu queria permanecer aqui, era o que eu mais queria. E agora é trabalhar para fazer uma boa temporada no ano que vem. E espero nós conseguirmos ótimos resultados e continuar com o mesmo estilo no grupo, o mesmo jeito de trabalhar aqui. O grupo é muito importante e muito bom, do jeito que foi esse ano. Além de Léo, o jogador Brasília também continuará na equipe, só que na função de assistente técnico. Segundo ele, o desafio será grande, mas a expectativa é das melhores. Vou ter que me preparar um pouco agora. Eu já estava começando a pensar, ver o jogo de uma forma diferente, mas agora é a realidade. Esse período que a gente vai passar de férias, eu vou começar a tentar mudar minha cabeça para essa nova atividade que eu tenho. Eu já estou começando a pensar, ver o jogo de uma forma diferente, eu vou começar a pensar, ver o jogo de uma forma diferente, E com certeza, ver o jogo de uma forma diferente,